Meus queridos irmãos, é uma alegria poder estar neste dia convosco. Estivemos bastante dias sem poder atender, já que com determinação médica não podíamos ficar, e ainda não podemos ficar muito tempo em pé pela circulação, mas estamos tratando e sentimos a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Queremos agradecer os pastores que durante esse tempo têm atendido muito bem o culto de doutrina, não é isso, mas queremos nesta noite, já faz bastante tempo que não hemos podido estar, queremos meditar na palavra de Deus juntos. Quero convidada a ler, abrir a primeira carta do apóstolo São Pedro, Primeira epístola do apóstolo São Pedro, o apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, o epístola do apóstolo Pedro. Capítulo 2, a partir do versículo 1º em diante. Vamos ler aí um texto. Quem trouxe sua Bíblia e puder abrir, se seu vizinho não tem, comparta com ele. Palavra de Deus nos diz a expressão do apóstolo, Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite irracional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em si é uma pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, esta é a palavra que o Espírito Santo inspira o apóstolo São Pedro a escrever para a amada, para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Leitura esta que não foi direcionada apenas aos cristãos daquela época, mas tenho certeza que ela é destinada a nós que neste tempo servimos ao Senhor na beleza da sua santidade. Desde os primeiros capítulos da epístola de Pedro, vemos de forma clara o apóstolo fazendo menção à experiência do novo nascimento operada pelo Pai Celestial. Mas ele fala aqui no capítulo 1, capítulo 2, digo, versículo 1 em diante, de uma coisa importante, de vital importância para a nossa vida espiritual, que é desejar o leite, diz ele, como uma criança recém-nascida para que por ele vá descrescendo. E este leite é a palavra, a palavra de Deus, não é? Não tem coisa que uma criança anele mais, deseje mais do que o leite. E principalmente o leite materno, o leite da própria mãe. A criança, quando ela nasce, já nasce com toda habilidade para se aproximar aos seios da sua mãe e se alimentar daquele leite que, segundo os estudiosos, é o leite mais nutritivo, não é isso, para uma criança recém-nascida. E o apóstolo aqui faz esta figura dizendo de que nós devemos desejar, como crianças recém-nascidas, não é isso, nós que nascemos também, experimentamos o nascimento espiritual, o novo nascimento, que não nasce de uma conjunção carnal, mas o próprio João diz, escrevendo no Evangelho, capítulo 1, versículo 12 e 13, que somos gerados por Deus, nascemos de Deus no novo nascimento. Pedro, o grande doutrinador, como é conhecido pelos estudiosos, o apóstolo da doutrina, o pregador da doutrina, o exortador, ele cita nesta epístola, começa falando, introduzindo a sua carta, falando da experiência, do milagre, que é o novo nascimento. no capítulo 1º, abra sua Bíblia para nós lermos, capítulo 1º desta mesma epístola, e o versículo 3, o apóstolo diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos gerou novamente. Ele nos gerou de novo, diz o apóstolo, para uma viva esperança. E este novo nascimento não foi comprado com prata nem com ouro, diz o mesmo apóstolo, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Você encontra isso ainda no versículo 1º, capítulo 1, versículo 18, e o versículo 19, onde Pedro diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, de quem, irmãos? Da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais. Mas com, o versículo 19 diz, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Quem diz amém? Então, o nosso, o novo nascimento foi justamente este milagre operado. Não é isso? O Espírito Santo operou em nós através da semente da palavra, mas nós obtivemos este novo nascimento pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fomos feitos novas criaturas, porque um dia Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Só Ele pôde dar, só Ele pode salvar. Quem diz amém, irmãos? Ninguém pode salvar o seu irmão. O salmista disse que seus recursos, se alguém fosse muito rico e tentasse salvar, comprar a redenção do seu irmão, não alcançaria porque os seus recursos se esgotaria muito antes. Mas Jesus, não é isso? Pela sua justiça, pela sua vida de retidão, não é isso? Pela sua vida sem pecado, diante do Pai, Ele entregou por nós para que nós experimentássemos a redenção, o novo nascimento. Pedro afirma que o Pai nos gerou pela semente da palavra que a nós foi evangelizada. O versículo 25 do mesmo capítulo 1, veja aí, capítulo 1, versículo 25, diz, mas a palavra do Senhor permanece para sempre e esta é a palavra que entre vós foi o quê? evangelizada. Então, a palavra, o Espírito Santo gera a nova vida pela semente da palavra, pelo poder da palavra. Mas o apóstolo neste capítulo fala que nós nascemos como, nós vemos em todas as escrituras que nascemos como nasce uma criança na vida biológica, na vida humana, não é? O único ser que não nasceu criança foi Adão. já nasceu grande. Amém, irmãos? Não é verdade? Porque Deus fez ele um boneco de barro e soprou em suas narinas e ele foi feito um ser vivente. Mas os demais tiveram aquele período de tempo no ventre da sua mãe e depois nasceram como criança. Não é isso? Apesar de nós não precisarmos de um ventre, não é isso? Porque a palavra de Deus diz que quem nasce de carne é carne é carne, mas quem nasce do espírito é espírito. Então, esse nascimento é um nascimento espiritual que não precisa ser gerado no ventre da nossa mãe porque nós somos gerados em Deus. Amém? Está escrito pela palavra do Senhor. De forma que fomos gerados não pela semente humana, mas pela incorruptível palavra de Deus. Nós recebemos, João diz que todos aqueles que creram em Jesus Cristo lhes foi dado o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Não é? Primeiro é evangelho, vamos ler lá? Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo versículo 12. Capítulo 1 de João versículo 12 a palavra de Deus nos diz assim meus amados mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Serem feitos o quê? Filhos de Deus aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão mas mas de Deus não é? O novo nascimento é gerado por Deus não é? O que o apóstolo está dizendo todos nascemos como eu disse como criança e precisamos irmãos quando nós nascemos na vida biológica na vida humana desejamos crescer não é? toda criança sonha chegar a idade maior eu quando era criança dizia quando é que eu vou chegar a idade do meu pai quando a gente chega a gente diz que coisa que eu pedi era melhor que não tivesse pedido não é? mas a gente deseja ser grande toda criança quer crescer rápido quer atingir a idade maior não é? e na vida espiritual quando nós nascemos em Deus devemos desejar crescer espiritualmente não é? crescer de forma que alcancemos a maioridade espiritual a estatura de varão perfeito está escrito que nascemos como crianças este é um princípio do reino de Deus me parece que Mateus irmãos capítulo 18 e o versículo 3 Mateus capítulo 18 me parece o versículo 3 diz e disse em verdade vos digo que se não vos converteres e não vos fizeres como o que? como criança fala da conversão Jesus fala da conversão e diz que converter-se é tornar-se criança observe o que diz a palavra de Deus em verdade vos digo que se não vos converteres e não vos fizeres como criança de modo algum entrareis no reino no reino dos céus dentro do pensamento reinante nos textos anteriores o apóstolo Pedro que ele fala do novo nascimento gerado pela palavra de Deus os cristãos nascem como um bebê como na vida biológica precisa crescer na vida cristã até alcançar a maturidade espiritual como diz Paulo aos efésios ele diz assim a varão perfeito chegar a estatura de varão perfeito abra aí efésios capítulo 4 nós estamos estudando a bíblia amém meus irmãos temos que ler a bíblia é a bíblia nós erramos mas a bíblia não erra amém quando ensinamos as nossas palavras podemos cometer erros mas a palavra de Deus ela é soberana inerrável diz aqui capítulo 4 versículo 13 diz até que todos cheguemos aqui a unidade da fé ao conhecimento do filho de Deus aí diz a varão perfeito a medida da estatura completa de Cristo o nosso objetivo na vida espiritual é alcançar essa meta ser varão perfeito não é perfeito aí não quer dizer sem falha não senhor a expressão perfeito aí quer dizer maduro espiritualmente alcançar a maior idade espiritual não é isso e os grandes problemas existentes na igreja vem surgem em decorrência dessa falta de maturidade dessa falta de crescimento as queixas as murmurações enfim tudo isso que o Espírito Santo através da palavra condena surgem em decorrência da falta de crescimento espiritual da falta de maturidade espiritual e é isso o que o apóstolo nos está dizendo aqui que devemos chegar ele diz que Jesus distribuiu dons à igreja com a finalidade de aperfeiçoar os santos não é isso não só para o serviço do ministério mas para que cresçamos e cheguemos à estatura de varão perfeito a varão adulto de maioridade espiritual compreendendo toda a visão do reino e cheguemos à estatura de Cristo como ele diz aqui para que não sejamos o versículo 14 diz para que não sejamos mais o que para que não sejamos mais gostaria de ouvir todos não sejamos mais meninos que é o que inconstantes levados em roda por todo vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente não é então o objetivo o propósito do crescimento é alcançar a maioridade espiritual para que não vivamos mais não sejamos mais meninos não é meninos inconstantes todo mundo sabe o que é inconstância ou não sabe irmãos não é uma hora está num nível outra hora está em outro uma hora está firme outra hora está duvidando uma hora está não é isso e ele diz não sejamos como meninos inconstantes parece que nós estamos vivendo nessa era nesse tempo de inconstância espiritual não é verdade eu escrevi um artigo aos obreiros uma meditação e eu disse assim nós estamos vivendo no tempo da mamadeira é meu pai teve muitos filhos com minha mãe e eu como sendo mais velho eu os alimentava até fazia preparava minha mãe costurava para ajudar na manutenção da casa e eu como mais velho meu irmão segundo que está com o senhor é o pastor Adilson a gente fazia o mingau colocava na mamadeira deixava esfriado e depois colocava na boca da criança mas quando a gente tirava ou afastava a mamadeira ele caia num berro terrível nós estamos nesse tempo que qualquer coisa fica triste quer mudar de igreja é aquela coisa estamos vivendo no tempo da mamadeira que Paulo fala lá no capítulo 3 de 1º aos Coríntios mas meus amados irmãos é o crescimento espiritual que tira essa inconstância que existe em alguns crentes Paulo diz aqui para que não sejamos para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de que? de doutrina aqui doutrina é ensino amém? aqui não está se referindo a composição dos ensinos das escrituras se não ensinos transmitidos pelos homens aqui o termo é didascalia didascalia que é a mesma expressão que o apóstolo usa quando ele diz que nós devemos ter cuidado conosco mesmo e com a doutrina com o nosso ensino ali é didascalia é o didascalo o mestre ensina a doutrina a doutrina aqui é ensino então levado por todo o vento de ensino de didascalia há muitos didascalos no mundo ou seja mestre de todo tipo falsos mestres mestres instruídos por satanás para ensinar mas o crente que cresce ele chega a idade de maturidade espiritual ele não é levado por essas coisas pode aparecer aí na internet forma nova e culto diferente e isso e aquilo tem gente que tem uma capacidade parece ter um imã para atrair tudo que aparece na internet tudo que aparece na internet ele quer trazer para dentro da igreja mas por que? porque não cresceu ainda não é menino a convicção de fé não é plena ainda mas quando nós crescemos pela palavra então irmãos temos firmeza não nos movemos amém? glória a Deus eu sempre dizia meus filhos olha meu filho você pode ler eu sempre motivei meus filhos a ler eu digo assim agora quando você abrir um livro não se remova das suas convicções de fé tudo que o livro disser que não coaduna com a sua convicção de fé descarte coma o peixe mas tire as espinhas amém meus irmãos? tenha esse cuidado para ter um crescimento com saúde de forma que o apóstolo ele exorta a falta de crescimento é evidência de patologias espirituais que foram identificadas por Paulo na igreja de Corintos a igreja era uma igreja fervorosa era uma igreja que havia tanto profeta que um profeta batia no outro Paulo ensina que tinha que haver ordem no culto porque muitas vezes um profetizava quando o outro estava profetizando e quando o terceiro estava profetizando e Paulo achou aquilo uma desordem no culto então havia muito poder havia muita língua havia muita profecia havia muita coisa espiritual mas o apóstolo percebe que o crescimento espiritual dos Corintos estava lá embaixo eles eram na manifestação dos dons espirituais eles eram gigantes eles tinham crescido eles tinham crescido muito Paulo diz no início da carta aos Coríntios nenhum dom vos vos falta vocês tem todos os dons mas não é o dom que faz crescer a pessoa o que faz que dá crescimento espiritual não é a manifestação de dons espirituais não senhor quem dá crescimento é a palavra quem diz amém irmãos é a palavra de Deus que dá conhecimento e Paulo percebeu que apesar de ter aquela igreja ter uma manifestação plena dos dons espirituais lhe faltava maturidade espiritual crescimento espiritual veja a primeira carta de Paulo aos Coríntios primeira carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 3 primeiro aos Coríntios capítulo 3 versículo 1 ele diz assim e eu irmãos não vos pude falar como há espirituais mas como há carnais como há meninos em Cristo repita comigo meninos em Cristo menino menino é manhoso quando tudo chora basta botar o dedo na boca que ele se cala é aquele gente na igreja menino espiritual tudo se ofende ah meu Deus aí o apóstolo diz aqui meninos em Cristo é um bom crente mas é menino aí diz aqui diz aqui com leite vos repitam comigo após mim com leite vos criei e não com manjar porque ainda não podias nem tão pouco ainda agora podeis uma característica do menino espiritual é que apesar dele ser crente ele é carnal a carne consegue dominar sua vida com facilidade porque diz aqui porque ainda sois o que o versículo 3 porque ainda sois carnais ou seja vocês ainda são dominados pela natureza velha pela vida velha pois havendo entre vós o que havendo entre vós o que igreja inveja contendas e dissensões não sois porventura carnais e não andais segundo os homens porque dizendo um eu sou de quem de Paulo e o outro eu de porventura não sois carnais pois quem é Paulo e quem é Apolo senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o senhor deu a cada a cada um aí diz eu plantei Apolo regou mas quem é que dá o crescimento Deus dá o crescimento e Deus dá o crescimento através da palavra quem diz amém irmãos através da palavra portanto crescer é o normal é o estado normal de todo aquele que nasceu de novo para que este crescimento se estabeleça dentro da normalidade Pedro indica que duas coisas são fundamentais duas atitudes que o apóstolo registra nesse capítulo dois que é fundamental que tomemos para poder crescer uma criança pode ser alimentada e não crescer pode alimentar se não crescer e essas duas características não é elas são apresentadas pelo apóstolo São Pedro aqui nesta carta vamos a nossa epístola Pedro primeira epístola de Pedro não é tem o cuidado para não dizer a Pedro né eu já ouvi alguém dizer primeira epístola a Pedro a epístola é de autoria dele então não se pode dizer a Pedro senão é epístola de é epístola de Pedro né então no versículo primeiro ele e o segundo ele diz assim deixando pois toda o que malícia e todo e e e todas as desejai afetuosamente com amor não é o que como meninos novamente o leite racional que tem o mesmo significado de espiritual na atualizada diz espiritual não é é como lá em romanos 12 diz culto racional mas atualizada diz culto espiritual aqui racional quer dizer leite espiritual diz assim desejai afetuosamente como meninos novamente nascido o leite racional ou leite espiritual não falsife não falsificado para que por ele vá diz o que vá descrescendo então nós já falamos mostramos a importância do crescimento espiritual não é nenhum crente pode ficar não é isso como criança todo o tempo como menino todo o tempo na igreja a gente vê velhos meninos e meninos homens não é gente que é menino todo o tempo e às vezes até quando a gente não conhece e se assusta assim alguém diz assim mas ele sempre foi assim ele sempre foi assim não se preocupe que depois ele volta para o culto ele fala com você não é porque ele é criança espiritual mas meus amados irmãos há duas palavras que o apóstolo faz menção esse versículo primeiro eu estava analisando na versão amplificada que não existe em português só existe em inglês diz assim portanto não é que eu saiba falar inglês não viu mas eu pesquiso diz assim portanto deixe todo traço de malícia e todo engano e hipocrisia e inveja e toda calúnia e discurso odioso como bebês recém-nascidos você deve ansiar pelo leite puro da palavra para que por ele você possa ser nutrido e crescer no respeito a salvação ou no que se relaciona a salvação que essa é a finalidade do nosso crescimento se de fato você já provou a bondade e a bondade graciosa do senhor então nessa versão diz que devemos deixar todo traço qualquer percentual desses pecados que o apóstolo cita aqui mas as duas palavras irmãos que eu quero citar aqui de que depende o nosso crescimento é deixar e desejar no primeiro versículo o apóstolo diz assim a primeira palavra do versículo primeiro é o que? repita forte deixando deixando não é? a segunda palavra ou seja a palavra a primeira palavra do segundo versículo é o que? desejai então são duas palavras onde se fundamenta o que eu gostaria de falar a vocês que é deixar e desejar uma criança que nasce e não deseja o leite ela não está bem ela está doente não é? doente ninguém nasce na igreja ou é isso e não deseja a palavra a palavra é o que dá o crescimento aqui está escrito é a bíblia quem diz então a primeira atitude que devemos deixar Pedro devemos tomar a primeira atitude que Pedro diz que devemos tomar é deixar deixar deixando pois ele diz nessa versão que a maioria de nós aqui temos na versão atualizada diz despojando-vos despojando-vos a King James diz abandonando na NVI diz portanto livrem-se deixem livrem-se disso não é despojem-se disso e deixando que é traduzido como despojando-se na versão atualizada é a tradução de uma expressão grega que não vou citar que é um participio que significa deixando de lado não é deixando de lado o termo mais apropriado é despojando-vos e o que é despojar-se despojar-se não é só deixar despojar-se significa não só deixar mas além de deixar colocá-lo longe de você amém meus irmãos o apóstolo está dizendo que esses pecados aqui temos que deixar quando aceitamos a Cristo e deixá-los longe de nós para que nunca mais os pratiquemos ou vivamos de acordo aquela vida de pecado despojando-vos no grego significa despir verbo usado para indicar despir de roupas figuradamente significa livrar-se de alguma coisa abramos a nossa bíblia em Colossenses capítulo 3 e o versículo 8 Colossenses capítulo 3 e o versículo 8 o apóstolo diz assim mas agora agora depois de redimidos mas agora o que é que deve fazer? despojai-vos é a mesma palavra que está lá deixai também de tudo da ira da cólera da malícia da maledicência das palavras torpes da vossa boca então ele está dizendo deixa para lá primeiro passo a primeira decisão que devemos tomar quando aceitamos a Jesus é despirmo-nos não é? despira a nossa vida interior dessas desses pecados e deixá-los para lá não é isso? a ideia das palavras do apóstolo é a de tirar algo desnecessário ou mais ainda tirar vestes sujas que se tornaram repelentes para a pessoa devido a sua imundícia e mau cheiro é sob essa luz que deveríamos ver que deveríamos ver os pecados que combatem contra a alma impedindo o nosso crescimento o texto segue a linha de pensamento do apóstolo que cita no capítulo 2 e versículo 11 vamos lá capítulo 2 e versículo 11 da epístola de Pedro a primeira epístola ele diz assim capítulo 2 e versículo 11 diz amados peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos o que? que vos o que? abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra o que irmãos? contra a alma não pode haver crescimento espiritual se nós vivemos praticando essas coisas que o apóstolo São Pedro diz que temos que deixar porque eles combatem contra a alma não pode haver crescimento espiritual Pedro diz aqui que eles combatem contra a alma o que o apóstolo Pedro inicialmente está dizendo é despojar-se ou seja que temos que despirmo-nos do velho homem primeiro para poder ter saúde espiritual para crescer não é? você sabe que o médico tanto trata uma criança que cresce demais não é isso? como trata aquela que não está tendo um crescimento normal não é? tem crentes que crescem demais nasceu hoje já quer ser pastor nasceu hoje já quer ser dirigente nasceu hoje já quer ser pregador nasceu hoje já quer mandar e não é assim não é? cresce demais cabeça grande não é? mas os irmãos estão entendendo? diga amém glória a Deus mas o apóstolo está dizendo que essas coisas devemos abandoná-las deixá-las longe de nós para termos um crescimento normal um crescimento com saúde porque uma criança só pode crescer e alcançar maturidade se ela crescer com saúde não é? e o crente é assim também ele tem que crescer com saúde espiritual leamos Efésios capítulo 4 de Efésios Efésios 4 os irmãos não se cansem de ler a Bíblia a Bíblia é a palavra é o que nos faz o que? é o que nos faz o que? crescer irmãos amém já esqueceram 4 e 22 diz que quanto ao trato passado o que é que ele diz aí? vos despojeis vos desvistais tirai de sobre vós lançai para longe de vós que quanto ao trato passado vos despojeis de que? do velho homem o velho Adão o eu a velha natureza tudo isso significa a mesma coisa são palavras são termos correlatos despojeis do velho homem que se corrompe que se corrompe como é que se corrompe essa natureza? pelas concupiscências de que irmãos? do engano o que é concupiscência? grego é pitumia que significa desejo desordenado Paulo está dizendo que nós não podemos permanecer vestidos dessa velha natureza que é corrompida por desejos desejos enganosos porque ele diz com consciência do engano que é nisso que o mundo vive enganados desejos que satanás os engana com aqueles desejos aí o versículo 23 diz e vos que é que diz aí? renoveis aonde? no espírito do vosso sentido e diz assim e vos revistais de que irmãos? do novo homem que segundo Deus é criado olha o que eu falei lá no começo do estudo que segundo Deus é criado em verdadeira o que? justiça e santidade quem diz amém irmãos? então o nosso crescimento vai depender disso de nos despojar da velha natureza essa natureza que era totalmente é totalmente dominada pelos desejos enganosos deste mundo as coisas enganosas o crescimento físico meus amados de uma criança não depende só do alimento é necessário que a criança tenha saúde para poder crescer quem diz amém? eu nasci em um lar de muitas crianças como eu disse minha mãe teve 14 filhos oh não é irmãos? um faleceu com 40 dias mas 13 cresceram se tornaram pessoas maiores o primeiro que faleceu foi agora o segundo irmão o que segue a mim mas a gente aprende muita coisa com aquele cuidado maternal que toda mãe tem não é? maternal que toda mãe tem e minha mãe ela acompanhava o nosso crescimento quando ela via que uma criança um dos meus irmãos eu não vou dizer que eu nunca tive falta de apetite sempre gostei de comer pelo meu jeito se vê não é? mas tinha irmãos que ficava sem apetite e minha mãe ficava de olho nele por que você não está comendo? por que você não está comendo? agora gostava de coisas doces caramelo doce comia à vontade agora a comida que nutre o feijão com arroz carne não comia interessante é que começava a ficar pálido e crescia o ventre você sabia que tem crentes assim que nascem e não conseguem crescer ficam pançudos e amarelos sem consistência doentes não atingem a maturidade espiritual mas o apóstolo está dizendo que nós temos que crescer e para crescer nós temos que aí quando minha mãe notava que é isso ah meu irmão não a gente tomava um negócio que ainda hoje quando eu me lembro é azeite de riso óleo de riso óleo de riso e ela como católica naquelas manzelas todas entregavam uma chave a gente que a gente ficava enguiando quando botava aquele negócio ela segura aqui na chave e a gente até gostava porque sabia que quando tomava aquele negócio ia comer tomar guaraná e comer biscoito ela dizia tome porque senão não vai tomar guaraná nem comer biscoito gente pobre não irmãos mas meus amados irmãos dava azeite para limpar e passava aquele dia tomando chá para que aquela verme não é verdade irmãos saísse para poder gozar saúde e continuar crescendo comendo se nutrindo e crescendo não é às vezes o crente nasce e adoece tem que tomar a palavra óleo de riso amém irmãos azeite riso não é azeite ríssimo como é bom ter pessoas intelectuais perto né azeite ríssimo né é chama óleo mas irmãos tomar purgante é coisa boa purgante é coisa boa mas às vezes o Espírito Santo tem que aplicar um purgante na gente para que a gente goze saúde irmãos glória a Deus para que a gente goze saúde existem poucos tratamentos que são agradáveis mas que para nós gozarmos saúde e crescer espiritualmente por isso não se pode criar igreja com chocolate com confeito você já viu o pai assim que é muito permissivo não não chore não que mamãe dá um chocolate não chore não que mamãe dá um confeito e o menino fica amarelo pançudo e magro e sem apetite e quando vai comer já está com a barriga cheia de de confeito e de doce não é tem que ter equilíbrio não estou dizendo que as crianças não não devem chupar seu caramelo não mas com equilíbrio sem deixar essas coisas que Pedro está dizendo não se pode pensar em crescer não é não se pode pensar que o simples fato de ser um leitor voraz das escrituras vai alcançar o crescimento na vida espiritual o que muitas vezes consegue é que a palavra alcance seu intelecto mas não o crescimento espiritual amém meus irmãos precisamos crescer espiritualmente e o que o apóstolo fala aqui vamos voltar a nossa leitura lá em Pedro capítulo 2 versículo 1 vamos ler todos leiam após mim deixando pois toda malícia primeiro pecado que ele diz é malícia primeira verminose que impede o nosso crescimento espiritual se chama malícia e o apóstolo está dizendo deixem despojem-se na versão atualizada de toda maldade diz a versão atualizada deixando pois toda maldade a corrigida diz deixando pois toda malícia não é malícia ou maldade no grego é usado o vocábulo coquia da chave de strong número 2549 um termo geral para indicar o mal em qualquer de suas manifestações ou o caráter malicioso em geral o que quer dizer isso quando Pedro diz que devemos deixar a malícia ele está dizendo que um crente irmãos não pode ter maldade no seu coração não pode agir com malícia em relação ao seu irmão estão entendendo diga amém irmãos não é e quantas pessoas irmãos se vê às vezes até no nosso meio mesmo com malícia com maldade não é mas a palavra portuguesa malícia vem do latim malus ou mal o seu uso indica a disposição de prejudicar de forma astuta usualmente com base no ódio na malquerência e na inveja não é crente não pode fazer mal porque tem inveja do outro não pode agir dessa forma porque não topa com aquela pessoa eu vou botar vou botar o pé na frente porque eu não gosto daquela pessoa isso é malícia isso é maldade não é os religiosos do tempo de jesus eram dominados por essa essa malícia e muitas vezes é colocavam jesus tentavam a jesus como está registrado que os fariseus e os herodianos que eram um dos das seitas do judaísmo que misturavam a política com a religião os herodianos era quase um partido e eles vão tentar a jesus daí porque eles foram tentar a jesus e justamente sobre o imposto veja aí mateus capítulo 22 nós precisamos ter meus irmãos eu já vou concluir a hora já nos manda parar só ler isso aí nós precisamos amados irmãos ter o discernimento de jesus quantas vezes irmão você já aconteceu com você pessoa vir fazer uma pergunta com uma finalidade perversa má com astúcia vem para querer colocar palavra na sua boca e a palavra de deus está dizendo que o crente não pode adir assim ele tem que ser sincero transparente amém irmãos não usar de malícia veja aí mateus capítulo 22 eu vou concluir com esse texto porque não quero passar da hora e prejudicar os irmãos e a igreja capítulo 22 versículo 15 versículo 15 em diante diz então retirando-se os fariseus consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra surpreenderiam a jesus pegavam jesus de surpresa e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos dizendo mestre bem sabemos que és o que verdadeiro e ensinais o que o caminho de deus segundo a verdade sem te importares com quem quer que seja porque não olhas a aparência dos homens veja como age o malicioso vem logo com um eló elogio bota o camarada lá em cima tem gente que vem com um elogio pra gente e a gente lá dentro já diz sangue de jesus guarda-me senhor me ajuda o que essa pessoa quer não é verdade e ele foi logo elogiando a jesus se deve ter cuidado irmãos com isso diz aqui dizem 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 pois que te parece é lícito pagar o que o tributo a césar ou não veja que pergunta jesus porém conhecendo o que A sua malícia disse, porque me experimentais, o quê? Hipócritas. Geralmente, quem é hipócrita gosta de agir com malícia. Porque veja que ele se faz admirador de Cristo. E o hipócrita é assim. Devemos correr dos elogios, não é verdade, irmãos? Jesus disse que nós devemos ter cuidado. O elogio é uma prova para a nossa vida, está escrito em provérbios. Precisamos ter esse cuidado. Mas Jesus, que tinha um discernimento espiritual, ele vai lá dentro e disse assim. O que é que vocês estão com essa malícia? Para mim, hipócritas. E respondeu à altura. Amém?